Dando mais uma! Eu me canto agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Quero ouvir, quero ouvir, tá? Bate demais Eu já refiz meu caminho Bate demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer É tarde demais Quero ouvir, tá? Quero ouvir, você! Chalalalalalalala Chalalalalalalala Chalalalalala Oh, oh, oh Sei que ficou no seu quarto PEDAÇOS DO MEU CORAÇÃO Lembro que ele estava entendido Enquanto existia ilusão Tô vivendo agora pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra Eu sou jovem Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Que é tarde demais Mais alto, mais alto Quero ver o que eu quero com você Tarde demais Eu já refiz meu caminho Caminho, caminho, caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Que é tarde demais Já está, mas assim Chalalalalalalala Chalalalalalalala Chalalalalala Uou, uou, uou Você, você, quero ouvir Chalalalalalalala Domingo Legal O número um